Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo aqui no meu canal oficial, onde eu gravo os covers e gravo também o meu trabalho como compositor e eu estou revendo alguns vídeos aqui antigos nessa quarentena, todo mundo em casa e eu vou postar para vocês um vídeo de uma música que eu fiz com um amigo meu, o Gabriel Riguti e a gente fez a música dia 15 de outubro de 2007 direto do túnel do tempo, a música se chama Sintonia Mística e espero que vocês gostem, o vídeo é muito legal Ah, e outra coisa, não esquece de se inscrever no meu canal, meu canal oficial, tá? E deixa um likezinho aí, compartilha se você gostou do vídeo, para me dar uma força aí, ok? Então bora para o vídeo! Música 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 Seja qual for sua crença ou filosofia, todos nós queremos mesmo é sintonia. Miscá, miscá, eu quero uma sintonia mística. Miscá, miscá, eu quero uma sintonia mística. Miscá, miscá, eu quero uma sintonia mística. Miscá, miscá, eu quero uma sintonia mística.